Ae pessoal, bem-vindos a mais vídeos aqui do canal. A gente vai fazer o Assignment Ada, que é a última DLC do Resident Evil 4, mano. Então vambora. Sem perder tempo. Nessa DLC a Ada tá atrás de várias amostras do Las Plagas. E a gente vai ter inimigo pra caralho pra enfrentar. Tiro, porrada, bomba. Ah, a sua extracção, Chopper, vai te pegar no Rendezvous Point, como planejado. Ficada. Vambora, mano. Vamos lá, mano. Coletar 5 amostras do Las Plagas e ir para o ponto de encontro. Rendezvous Point. Ah, deixa eu ver aqui o inventário. Tem sniper, tem pistola, punisher. Vambora. Dá pra sniper um cara daqui, não dá? Otário. Vambora. Vambora. Corre-lo. Oi, oi. Pensei que tivesse morrido. Que não tivesse morrido. Não tem dinheiro, não? Ah, tem munição. Vambora, mano. A dificuldade aqui é um pouco mais difícil. Mas não é tão difícil. Corre-lo. 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 Nossa, sniper. Vambora. Corre-lo. Boa. Vamos embora. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, tem coisas aqui em cima. Olha como é que a Aida sobe, mano. Queria que o Leon subisse assim que nem a Aida. Matar uns caras ali Vambora Vambora Deve ter JJ aqui, mano Vem, fila da puta Cadê vocês? Cadê vocês? Toma Tá dando aquele pequeno lagzinho De FPS, mas tá tudo bem Tem nada aqui pra pegar Ah, o JJ Eu sabia E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O JJ morreu até fácil, mano. Pensei que ele fosse demorar mais a morrer. Vamos embora. Vamos empurrar a pedra? Não, não tem pedra aqui não. Toma! Toma! Opa! 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 Vamos embora. Até agora eu não achei nenhuma amostra do Las Plagas, mano. Cadê os inimigos? Até agora eu não achei nenhuma amostra. Nenhum inimigo apareceu. Vem, pula! 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 Pula, cuzão! Ah, não! Pensei que ele fosse morrer. Ae, morreu! Ae, morreu! Pula! Ae, morreu! Ae, morreu! Cadê a amostra? Quero que o cheiro é morreu. Ae, morreu! Ae, morreu! Ae, morreu! Ae, morreu! Ae, morreu! O que é morreu! Deve tá aqui a amostra Ah, não, a granada Droga, achei que fosse a amostra do Las Plagas Nossa Vai fora Opa, bem maluco Eita porra Cadê? Na cabeça Ah, tá blindada Caramba Demora pra morrer No mapa tá marcando as amostras do Las Plagas? Ah, deve tá ali pra cima Ah Ah A CIDADE NO BRASIL Ai! Opa! Eu fiz uma merda aqui, mano. Eu achei que fosse ter... Que não fosse ter inimigo ali dentro. Tinha um inimigo vindo. Ai! Vamos se curar aqui. Desce. Cadê? Vem, maluco. Cadê o do escudo? Cadê o Tate no Yusha? Ele deu a volta, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê? Cadê? E não tem vendedor aqui Não tem vendedor aqui pra gente comprar arma Não tem vendedor, não tem vendedor Vamos pegar uma munição ali É de pistola? É de pistola É pra entrar aqui? Não, tá fechada Essa escada não tinha, hein Beleza Vamos infiltrar Ah, tem várias amostras do Las Plagas Olha só E aí, irmão? Não tem várias amostras do Las Plagas Acho que acabou, né? Vamos embora Vambora Vambora Nossa, peraí Ih, rapaz Ah tá, é uma amostra do Las Plagas Pra cá tem mais um Ih, mano, granada Peraí Combina Pronto Eu tô sem espaço Vou ter que jogar coisas fora Munição de sniper Munição de sniper Eu acho que não vale a pena pegar Não, não vale a pena pegar não Vambora Não, não vale a pena Caramba Caramba Filho da puta, não pegou Meu Deus do céu, mano Caramba Hum, pra cá tem uma Dando a volta Vambora Caramba Caramba não dá para usar a garra a sacanagem nossa senhora a morrer desgraçada morreu galera quem estiver assistindo mete aquele like tá aquele likezão para ajudar o canal é para cá para frente aquele like mafioso hehehe É... Uh... Oh... Um... Uh... Um... Uh... Uh... Um... Bem maluco. Bem maluco. Só tinha isso de inimigo? Bom, eu acho que... Aí, no lugar da munição da pistola. São três amostras, né? Nossa, que maleta pequenininha, galera. Vambora. Agora é só pegar o caminho aqui e vazar, não é? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Eita porra. E agora? É o final? Tá acabando? Lembrando, essa é a última DLC, tá? Separated Ways é a última. Acho que não tem mais nada depois disso, não. Tem o modo Mercenaries, mas eu não vou jogar, não. Ih, mano. É o Krause. Acabou. Foi embora. Caralho. Caralho, mano. Eu não deixei ele fazer nada. Eu não deixei ele fazer nada, mano. Ele só morreu. Tadinho, cara. Nossa, vambora, mano. Tadinho do Krauser. Ele não fez nada. Ele fez nada. Acho que acabou, né? Contatar o helicóptero. Ah, acabou. Punctual. Eu gosto disso. É o Krauser lá? Ele está morto. Pity. Mas, depois, só um outro expendável grunto. Obrigado a você, mas, o Umbrella está um passo mais para a sua reestabilidade. E, uma vez que ele está, haverá mudanças significativas em nosso mundo. Caramba. Acabou. Ah, easy. O pessoal gosta tanto da Ada, gosta tanto da Ada, que fez uma DLC para, duas DLCs para ela, né? Acabou. Vamos só avançar. Não, não vou assistir de novo, não. Ah, ah lá, eu posso comprar Chicago Typewriter no Separated Ways. Legal. Posso comprar metralhadora no Separated Ways. Aí sim, mano. Acabou, então, galera. Acabou. Vou encerrar por aqui. Esse foi o Segment Ada. Pequeno, né? Deu para sentir uma açãozinha. Beleza, então. Falou.